E aí Guilherme que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo para vocês. Guilherme é o seguinte, seja muito bem-vindo ao meu canal. E cara, nós temos aí um fã do canal, que é o Leandro, cara, Malakoy, tamo junto, mano. E cara, ele me deu um código do Gears of War 2. E é o seguinte, eu vou sortear ele, vou dar ele para vocês aí, mas antes eu quero alguma coisa em troca. E é o seguinte, dizer ele também, cara, que quando der ele vai me dar um gift card de 50 reais, justamente para eu fazer isso também. Para eu me dar esse gift card de sortear, arrumar uma maneira para eu passar esse gift card de 50 reais para vocês aí, para vocês comprarem esses joguinhos aí. Então, para quem está passando dificuldade, está precisando de algum joguinho, não tem. Então eu vou fazer isso para vocês e vou trazer isso no canal também. E é o seguinte, a única coisa que eu quero para vocês é que se inscrevam no canal do Aliados Gamers. Está com 761, então eu quero pedir uma média de 900 inscritos ali, tá ligado? Vai ser praticamente 139 inscritos. De 12 mil não é possível que 139 não vai lá se inscrever. Quando chegar a 900, ele vai me avisar. Eu vou pegar esse código, eu vou fazer um post aqui na minha página. Você vai lá, curte a minha página. Eu vou fazer um post e vou colocar o código ali, você vai lá e busca, tá ligado? E sempre que eu tiver alguma coisa, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar aqui na página, vocês vêm cá e pegam o código e jogam ele, tá ligado? Então é o seguinte, agora vamos ao que interessa. É o seguinte, o Aliados Gamers fez um vídeo, cara, mas um vídeo muito foda, velho, muito foda. Microsoft faz nova homenagem aos soninhos. Cara, muito foda, muito foda. Então vamos lá, eu vou assistir o vídeo aqui. Até o sonista, geralmente, ele fica me assistindo, mas hoje ele também vai assistir o vídeo. Então vamos lá. Lembrando, galera, que é uma piada, é uma brincadeira, mas, mas, é muito bacana. Então vamos assistir o vídeo do Aliados Gamers. Atenção, este é um vídeo de humor sobre a guerra de consoles. Uma piada que pode não agradar a todos. Portanto, se você não curte esse tipo de conteúdo ou não aceita brincadeiras, por favor, não assista. Fala, galerinha do canal. Beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. E, galera, esse aqui que me mandou foi o Alucard Guine, esse vídeo aí, mostrando aí uma homenagem da Microsoft para o sonista. É, galera, a Microsoft prestando homenagens aí ao sonista, dando um game with gold, né? Esse jogo aí, pra quem não sabe, é o Red Faction, jogo gratuito aí, né? De agora, de agosto aí, né? Então, galera, que legal, dá um ligo aí. É um bonezinho, né? Faz, representando aquele sonista que só reclama da Microsoft. O cara nem joga os jogos da Sony, ele só reclama mesmo e enche o saco nos comentários dos nossos vídeos da Microsoft. Esse bonezinho aí representa você, sonista chato, tá? Claro que não representa aquele cara que é legal, que troca ideias sobre videogames, mas tem a preferência pela Sony. Não, não. Representa o fanboy besta mesmo, que só quer arrumar treta por causa de videogame, beleza, galera? Vamos verificar aí como que se comporta um sonista quando ele está reclamando do Xbox. Dá um ligo aí, ó. Pada porra, velho. Cara, soltando tiro pelo rabo, velho. Bom, reparem aí que o caixista, né, levanta a cauda do sonista e ele faz exatamente esses sons que vocês estão ouvindo. Dá uma olhada. Então é isso, galera. A piada foi meio sem graça, eu sei. Mas é justamente pra uma brincadeira aí, uma homenagem a você, sonista, prestada pela Microsoft aí e por mim aqui do canal Aliados Gamers BR, beleza? Um abraço a todos vocês. Valeu e falou! Ester Egg sonista. Cara, muito bom, muito bom, velho. Muito bom esse vídeo aí. Muito legal. É basicamente uma piada pra vocês rirem também e também pra dar uma zoadinha nos soninhos. É lógico que o jogo não é feito pela Microsoft e eu creio que não foi essa a intenção de zoar os sonistas, tá ligado? Mas é uma arma icônica aí que sim, é um easter egg zoando os sonistas, cara. Porque sonistas são pôneis. Pôneis que soltam tiros pelo rabo, beleza? Então é isso aí, ó. Tamo junto, valeu, é nóis. E não se esqueça de se inscrever no canal do Aliados Gamers que vai estar. Esse vídeo vai estar na descrição. Vai lá assistir o meu vídeo, assista o vídeo dele também. Deixa um comentário lá, tá ligado? Deixa um salve pra ele. E sim, quando chegar a 900 inscritos ele vai me avisar. Eu vou lá na minha página e vou soltar o código do Gears of War 2. Lembrando que por enquanto é só o Gears of War 2. Mas eu vou trazer mais aí, como já disse, GIFT CID de 50 reais pra vocês aí. E outras coisas, qualquer outro tipo de jogo. É um Assassin's Creed Unity e outros jogos bacana aí pra vocês também, beleza? Então é importante que você curta o Aliados Gamers e curta a minha página também no Facebook, beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto, valeu. É nóis e foi. Valeu, sonista. Uhul! Boa! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho